Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Level Go Strike 2013, isso mesmo Vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos E finalmente chegamos ao último jogo dessa chave de grupo galera Vamos finalmente para o décimo sexto jogo, o próximo jogo já começaremos as oitavas de finais Só lembrando aquele Ultra Vega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer se não é inscrito Se inscreve, se já é inscrito e compartilha, dá aquele gostei Bastante like rapaziada, bastante comentário, bastante compartilhamento pra ajudar o canal Que ajuda demais, vocês não sabem quanto E sem mais delongas, já vamos apresentar os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Ultimate Gelau No nome desse time aqui é Ordem Negra E o time dele tem a Oi Sorano no gol Na defesa ele tem o Tobitaka, tem o Menos, o Mais e o Shadow na defesa No meio de campo ele tem o Asta, ele tem o Hini e o Kurosaki E no ataque ele tem Shu, ele tem o Zanaki e tem a Fram Então esse time aqui é a Ordem Negra do inscrito Ultimate Gelau E vamos jogar contra o time do inscrito Tio Hakuryu E o nome desse time aqui é Ying Yang E ele vem com o Yamato no gol Tobitaka, Torbikinako na defesa No meio de campo, o Zanaki, Hiroto, Fubuki e Fei E no ataque ele tem Hakuryu, Tayo e Tsurugi Então ele tem um time muito forte aqui, velho A gente vai enfrentar um time muito forte Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, velho Lembrando que esse aqui é o 16º jogo já, galera Esse já é o 16º jogo, o último jogo da chave de grupo Se você ainda não deixou o like de vocês Deixa aquele like, vamos continuar com o desafio de uma visualização E dá um like, se você tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like Ajuda aí, deixa o like Clica no sininho aí, rapaziada Pra receber notificações de vídeos novos E bastante comentário, o comentário de vocês também é muito importante Vocês não sabem quando, velho Então deixa o comentário aí, vamos fazer a bola rolar, velho Vamos fazer a bola rolar, vamos fazer a bola rolar com o Shun Boa, já roubamos a bola aqui do Face Já vamos participar aqui com o Asta O Asta que ia tocar com o Shun, não consegue pegar a bola E a gente já toca no sininho, e a bola foi lá pra frente Eu vou chegar primeiro, tá aqui, tá aqui, pô, que droga E a Mato manda a bola lá na frente Eita, eita Dá pra poder pegar a bola do Fubuki? Boa time Vamos Asta Vamos mostrar nosso poder, Asta Pega nóis Defendeu, e a Mato defendeu, e a Mato defende, porque o King of Fire, e já toca a bola pro Shurugi, o Shurugi já tenta me botar, que eu já vou dar no main, mas não consigo, velho, alguém, 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 vai dar no main Ai, 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 vai subir, saca Ih, deu ruim Muito da hora essa técnica, né, velho Vamos estrear a nossa goleira, velho Vamos estrear a nossa goleira Vamos Mão solitária E a GOOOOOOOL Final Segura o poder devastador do Shurugi 1 para Yin Yang 0 para Ordem Negra Ao 100 do primeiro tempo, velho Mas calma, ainda tem muito jogo pela frente A gente tem a Fran aqui, ó, pra começar a gente já tem a Fran aqui, ó Já vamos salvar o Kondon na Maja, KAUS ARMED HABEEEEE KAOS METEOR CHUUUUUUUUU E já vamos com o nosso meteoro do Khaos, velho Minhação total Contra King of Fire KING FIRE E EGOOOOOOOL 하나 Segura o poder da Fran Mano, bata a partida, 1 para Ordem Negra do Ultimate Geral, 1 para Ying Yang do Tio Hakuri, 6 do primeiro tempo velho, 1 a 1 mano, a gente já gastou o nosso Kenshin né mano, a gente não pode usar mais Kenshin velho, agora vai ficar complicado, a gente pode usar, aqui ó, já vamos aqui ó, com o Zanac, vamos usar o nosso Mixstress, aqui ó, vamos aqui usar a nossa Mixmax também né, Muito forte velho, duvida aí a Mata segurar mano, duvida velho, E é gol, 2 para Ordem Negra do Ultimate Geral, 1 para Ying Yang do Tio Hakuri, 2 a 1 de virada velho, só que a gente já gastou nosso Mixmax e também já gastou o nosso Kenshin Armid né velho, a gente só pode usar agora uma posturação, Bom, tem que level, levels normais né velho. Ai, vou chutar, Barista, Barista, Chuta, Meteoro Cortante, vai chegar bem fraco no Yamato, O Yamato defende o chute velho, Opa, você não vai passar velho, Demon Cut, Demon Cut, Eita, não vai passar pelos Anak velho, Skiru Driver! Skiru Driver! Muito da hora, muito ignorante né velho, Ai eu louco, Não, 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 ih, deu ruim, Uruh Legend! Uruh! Lobo Lendário! Mas é um Lobo Lendário velho, Eu vou usar as mãos solitárias velho, FURI HANDO! FURI HANDO! Oooooooa, Defendemos velho! Vamo Chu, Vamo Chu, Vamo Chu, Vamo Chu, UauuuuNg E o feio usa o Razingan! Vai, 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 toca! Boa! Vamos, Chu! Vamos, Chu! Vamos tentar o nosso Black Cat! Pega nóis! Black Cat! Boa! Vamos colocar a pressão no Yamato, mano! Vamos colocar a pressão no Yamato! Não! Chute Break! Ih, será que vai defender com o Chute Break, mano? Defendeu, velho, com o Chute Break, mano! Olha só, velho! Ih, começou a pressa do Michi Trance, cara! Novo 2! Toraton! Ih, lá vem! Meteoro Cortante! Véio! Véio, o Chute tá meio longe! Eu não sei se vai riscar a level 2, mano! Não vai riscar a level 2 aqui, mano! O Chute do tá riscar longe, velho! Mas o Fantasma X! É gol! E não! Segurou da sua mão do Fantasma X! Empata a partida! Do Sparing Yang! Do Sparing Yang! Dois para a Ordem Negra! Véio, ele patou a bagaça aqui, cê é louco! Boa! Vamos pra, vamos pra! Pá! É! É! Ele tá os dois de Adakarrinho! Floral de Fer! Muita! 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 Chuto Break! Será que ele vai defender e o tp dele não baixa não é caramba não ficou nem no vermelho velho Alguém pega a bola do Chirug aí tá difícil véi eu vou colocar aqui vou ter que chutar barista a técnica aí velho caramba de novo bem fraco no Yamato velho E aí e defende o tp dele baixou novamente para mim é ótimo você não vai passar por mim tá eu velho o jogo aqui tá tenso mano vamos Asta vamos Asta consegue Asta o louco Olha a falta professor tá velho ai 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 não 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 vai todo estaca que fica velho velho tá longe mano vamo 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 segura o poder da Kinaku 3 para o ring yang do tio Hakuryu 2 para a ordem negra do tio Jalau ao 21 do primeiro tempo tá até isso aqui para nós hein mano vamo 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 a gente tem a arma secreta Zanaku que não é o sistema o que é de todo mundo o que é de todo mundo o pitona do desastre o que é de todo mundo confio velho e aí e aí e aí e aí e não deu tempo dele respirar velho a partida tudo igual 3 para a negra do time de já lá o 3 para em guiang e do tio rastro e tá tudo empatado jogo tá discutido deixa no comentário que se você tá gostando dessa partida se você tá gostando quem é o melhor jogador dessa partida até agora dizer no comentário velho quem comentem comenta já tocou errado aqui a bola já voltou aí a gente não vai deixar porque o menos e o mais aqui tá causando atrás a gente perdeu o time a disputa vamos mandar lá na frente puxou novamente tá com essa teorema ó complexitão está apaixão está com o îmo e uma de rende do mar do você não vai fazer coisa em boche o a o óio você que a gente viu o Boa, Nuno, boa, boa, você não vai passar, velho Já que a gente viu o Shadow ali, vamos tentar fazer a bola chegada no Shadow Vamos Shadow Ai, que dica, velho Boa, 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 Boa Pega nós, Key, pega nós Boa Vamos tentar, vamos tentar diminuir o DP dele, tá difícil King of Fire, defendeu, velho Mano, o DP dele nem se mexeu, velho, aumentou o investimento aí Oh, louco Já acredito que eu posso dar mais quentinho e menos transfer, aí vai confundir a cultura mais Ai, velho Boa 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 Vamos lá, vamos tentar level 3 novamente, mano, não é possível Mão coletária Oh, ah, defendemos Pelo menos isso Vamos Asta, sai de perto dele, Asta Ah, velho, tá de brinquedo mais de vez Aê Vamos aqui pela lateral como quem não quer nada Ai, 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 vamos chutar Tempestade Dimensional Ele vai usar o King of Fire novamente Ah, ele sempre usa, King of Fire King of Fire E defendeu Ih, ele tá com o TP no vermelho, velho Agora é a minha oportunidade, mano Agora é a minha oportunidade, velho Ai, 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 ai Na cara, velho Meteoro cortante Na cara da Sorana, velho Mano, vai ser quase difícil de defender, velho E... 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 Quarto para a Yng Yang do Chakuyu Três para a Ordem Negra do Team Aichi Jalau Aos 30 do primeiro tempo, velho Falta menos de 30 segundos pra acabar essa bagaça, velho Ah, mano, eu tô errado Ah, começou de novo Mano, a próxima temporada eu vou tirar o mesmo, velho Fica muito chato, mano Toda hora os caras usando E corta a nossa chute Vai, Zanaki Vamos empatar Desaster break O pitura do desastre Vamos, vamos Ih, a CTP é ótima Sobrei É gol E deixa Quarto para a Ordem Negra do Team Aichi Jalau Quarto para a Yng Yang do Chakuyu E tá pra acabar o primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo acirrado É um jogo que não dá pra Mandada pra ele Pra inspirar direito Com esse jogo, velho Que jogo tenso, velho Você nem consegue respirar direito Com o jogo tão tenso como esse, velho Você tá maluco Vamos chutar Ih, eu já chutava E acaba o primeiro tempo O jogo emocionantíssimo Jogo bem disputado Quatro para a Ordem Negra do Team Aichi Jalau Quarto para a Yng Yang do Chakuyu E sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Deixa no comentário O que vocês estão achando Dessa partida Deixa se vocês estão gostando Se vocês não estão gostando Deixa o comentário, galera Deixa também o like Se você ainda tá assistindo E ainda não deixou o like Deixa no comentário E deixa também Uma coisinha aí, galera Dessa partida Essas últimas semanas Eu tô postando vários jogos diferentes Pra vocês Eu postei Ontem saiu aquele Bombe 95 Antes dele saiu O Goja Fuar Depois saiu também o O Watch Dogs, né, galera? Sai o Watch Dogs Teve mais um que saiu Não teve? Teve o Mad também que saiu E isso aí eu fiz o que Pra testar, velho? Pra ver qual vai ser A próxima série Então vai depender de vocês Se vocês querem Uma dessas Desses jogos que eu trouxe Pra ser a série nova Pra o canal, galera Então vai lá Bastante comentário E bastante like Pra ajudar, velho Visualização também Porque senão Não adianta de nada, velho É um teste Provavelmente A próxima série Será o Goja Fuar Provavelmente Ainda não é certeza, galera Só que vai depender ainda Da força de vocês Então vamos lá Então comenta bastante Pedindo um daqueles jogos Pra ter a série nova Do canal, beleza? Vou fazer a bola rolar Vamos com o Shadow, galera Vamos, vamos, vamos Vamos tentar chegar mais perto Boa, Shadow Dark Tornado Dark Tornado Furacão escuro E defendeu E defendeu Só que o TP dele Baixou novamente A minha oportunidade O TP dele Baixou A minha oportunidade Eu já toquei errado Era pra ter tocado direitinho Com o Asta Mas deu certo ainda O Asta ainda pegou a bola Eu vou chutar Com o Asta pegou a bola Eu vou chutar Que eu vou chutar Sem TP Eu vou chutar Tempestade dimensional Demension Storm Boa, vamos Vamos O chute está longe Defendeu, mano Velho, nosso chute Desanar Que eu dou o chute Que ele ia defender Alguém com o TP cheio Ah, velho Deu ruim Lá veio o Tayo novamente Velho Seu meteoro cortante Na cara Dá chorando Mano, velho Vamos, vamos, vamos Confio, confio Mão solitária Chegou E não Segura o poder devastador Do Tayo 5 para a Engiang Do Tio Hakuryu 4 para a Oide Negra Do Tio Hakuryu Jalau Aos 7 do segundo tempo Velho Caramba Que tensa Essa partida, mano Você é louco Tio Vamos Vamos, Zanaki Vamos, Zanaki Pega nós Zaston Break Tá sem TP, né? Tá sem TP, né? E é gol Deixa tudo igual novamente 5 para a Oide Negra Do Tio Hakuryu 5 para a Engiang Do Tio Hakuryu E só vamos, velho 5x5 Que jogo emocionante Como eu tava falando pra vocês, galera Deixa no comentário aí Qual o jogo Vocês querem que eu traga pro canal, velho Gojokuwa, Watch Dogs Pé E deu ruim Eita, velho Tá longe, mas eu não vou conseguir defender Mano, é muito poderoso Eita, velho Eita, velho Defendeu, velho Boa, Sorano E a gente consegue segurar o chute E agora vamos passar aqui a trama Vamos dar nosso cartão de visita, velho Ainda tá sem TP aqui? Ainda tá sem TP aqui? 5x5 para a Engiang Do Tio Hakuryu Aos 10 do segundo tempo 6x5, velho Que jogo é esse? Que jogo emocionante Eu não posso mais usar Quintin, velho Quintin Armas Nem posso usar também É, mostrante, velho Que eu já usei, mano Aê Mas eu posso usar dele ainda A corporação Boa Boa Gastei agora todos os meus vídeos, velho Eee Eee Gool 7x5 para a GDN Grado de Met Já lá 5x5 para a Engiang Do Tio Hakuryu E agora eu já gastei Todos os meus recursos Eu só posso usar agora técnicas Level 1 Level 2 E Level 3 no ataque Ou combinadas Só que eu não tenho nenhuma combinada No ataque, né, velho Na defesa eu posso usar Quintin à vontade Agora No ataque Já zerei Meus recursos, velho Já zerei meus recursos Dark Tornado Dark Tornado Sosamají Erioku da Mudada Ooooo Keeper Nice Sem nada, velho Rapaz Desculpa aí Vai, Zanaki Ai, ai, ai Pega a bola dele Alguém, alguém Queda Celestial Deu muito bom, velho Queda Celestial, mano É muito forte a queda Celestial do Hiroto, velho Muito forte mesmo Mão solitária E é gol E de Iverno e a partida Sete para o Idemo No Ultimate Gelal Seis para a Ingyane Do Tio Hakuri Ui Esse tá sendo um jogo disputadíssimo, velho Talvez o jogo mais disputado dessa corda Se for até agora, velho Talvez o mais disputado Cê é louco Que jogão bom, mano Que jogo bom, velho Deixe no comentário Se vocês concordam comigo, rapaziada Deixe no comentário E lá vem o Taio Pou o ataque a gente desarma O Taio já toca para o Mais Que já tenta tocar Porque o Taiki quer desarmar Do Piracu Que já vem com a bola Pou o ataque A gente tenta rolar Mas ele meteu a bola Para a goleira E a gente toca Mas novamente Ele recupera a bagagem Dá no meio E lá vem o Zanaki A gente vai disputar com o Zanaki Vai se dar melhor nessa O Zanaki Desputa e ganha E o Zanaki Caçou a ignorância total Suprema Que é a ignorância dele O nome dele é Zanaki Ignorante Supremo O nome, o sobrenome E o nome do meio E vamos partir para o ataque Com Tempestade Dimensional Dimension Storm E a bagagem Manda seu chute ou break E defende o chute do Asta E já chegamos A marca de 19 Do segundo tempo O jogo está é 7 Aceito muito disputar E a bola chegando Com o Zanaki E já toca para quem? Putai O Taio está sendo O ex-chuteiro do time deles Só pode Mas eu lembro De uns três coisas dele já Vamos E a gente vai Para o lado errado Ele está Mano Vou ter que Passar aqui Boa Terremoto E lá É a vez da gente Para o ataque Com o Shun E a gente vai disputar Vamos disputar Com o Turb E o Turb Ganhou da gente Caramba Que tensa Essa partida Eu já tinha apertado O botão E o Subitaca Ataca a bola Que já toca Para o Hiroshi Já toca Para o Taio A gente tenta dar Um carril Não caiu Mas não consegue Tenta dar Outro carril Mas não consegue Ninguém com defesa Deu ruim Meteoro cortante Velho Não é possível Que o Taio Vai fazer mais um gol Na gente Mano Não é possível Vamos 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 Boa 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 Temos aqui pelo menos Boa, 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 vamos tentar aqui, velho, vamos tentar chutar aqui, mano, e... Dark Tornado! Boa, na cara do Yamato, velho. King of Fire contra Dark Tornado, tá apelando já, fi, tá com medo? King of Fire! Defendeu, né, é lógico, né, velho, é lógico que ele ia defender, né, velho. E o Taiyo, velho, com o ataque a gente tenta desarmar a bola do Taiyo, mas não consegue, lá vem o... Fakes aos Balser. Rapidou! Tá longe, velho. Mano, eu não vou arriscar não, vou usar a level 3, eu tive o mesmo chute que estando longe, mano. Fly Hand! Fly Hand! Boa, defendemos, velho, o jogo tá muito bom, mano, cê é louco. Vamos partir pro ataque, velho. Vamos a nossa level 2. Nossa técnica eu acho muito legal, velho. Maborosha! 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 Muito legal essa técnica, velho. King of Fire! King of Fire! King of Fire! Dimension Storm! Dimension Storm! Dimension Storm! Eita! Lute! Blade! O chute vai chegar bem ele aqui, o Yamato, velho. Oh, vai ter um... Com certeza. E defendeu! Sem sombra de dúvida, velho. Sem sombra de dúvida, né, velho? Me falta menos de 2 minutos pra acabar a partida, velho. Menos de 2 minutos... Oxe, cadê a bola? Ah, lá vem o Taio de novo, mano. Acho que o maluco chato, mano. Maborosha! Meteoro cortante! No meio de campo, velho. Meteoro no meio de campo. Vamos, 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 Sorano! Vamos, Sorano! Vamos, Sorano! Vamos, Sorano! Defende, 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 defende! Iiiiiiii... Defendeu! Ah, o Sorano defende, velho! Vai ter assunto, mano. Vamos tocar a bola lá na frente, velho. Vamos, Zanaki, a gente é armado pelo Taio. Vamos, Zanaki, dar tempo do nosso último ataque, eu acho. Será? Será? E... Depitura de desastre! Desastro Brinker! Boa, boa! Passou! Passou o chute! Defendeu, velho. E falta menos de 30 segundos pra acabar a partida Tá 7x100 esse jogão, velho Mano, ninguém vai pegar ele E acabou E acaba essa partida Disputadíssima, velho Que partida foi essa? Deixe no comentário o que vocês acharam Desse jogo, se vocês gostaram Se não gostaram, quem foi o melhor jogador Dessa partida, do ponto de vista De vocês E um parabéns especial pra você Tio Hakuryu, seu Ying Yang Que jogou muito, ficou na frente Pelo menos duas vezes aí Mas infelizmente não conseguiu ganhar e se classificar Pra próxima fase, e um parabéns especial Pra você Ultimate Gelal Com sua Ordem Negra, que ganhou a partida E se classificou Como eu falei, deixa aí no comentário qual jogo Vocês querem que vire uma série nova God of War, White Dog Paz, sei lá, esses últimos Que eu postei aí, deixa no comentário Eu vou ficando por aqui galera Lembrando que o próximo jogo a gente Já vamos começar as oitavas de finais Muito obrigado por tudo Tamo junto, valeu, falou, é nóis Bastante like, bastante comentário Bastante compartilhamento Fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau